A oportunidade de gostar de não falar sobre um de que é o assunto mais importante para a humanidade, criação de menino. Pode ter parecido um bocadinho estranho falar assim, mas é verdade, a hora que não pensa naquela frase de crianças e flores de amanhã, flores da revolução, não é que não quiser interpretá-lo, acaba para ser realmente uma chamada de atenção para não lembrar que tipo de homem com mulher que não crê amanhã, para não poder de hoje, começa a ter em vista ainda nos meninos. E rubrica menoridade, dirigido para a Carmelita do Rosário, te acaba para fazer esse papel que é promover reflexão sempre. E hoje tem mais uma oportunidade. Conversa com a teoria de show, por isso fica com a teoria de atenção para a maior de 15 minutos, te passa num aí e convidado, às vezes te tem de show que os reflexos podias-te aproveitar. Carmelita, bom dia. Bom dia para o Boa, Éder Xavier, bom dia para todos os telespectadores. Realmente é isso, amado, não te dizer, Éder, talvez desde a abertura, que é uma coisa que te chamo praticamente, sei onde virá muito. Estava a gostar de dizer telespectadores que não têm falado de show nem segurança. Acho que já não vou abordá-lo tanto. Hoje não tenho falado exatamente no sentido contrário, segurança. Há não debruçar show, já foi show debatido, essa questão de insegurança, insegurança urbana. Hoje não vou trazer ali José Rebelo, que é especialista na segurança, para o bem falar sobre segurança, ou seja, o que é que é preciso fazer para não ter uma cidade segura. Bom dia. Bom dia, Carmelita. Uma audição particular a todos os telespectadores lá na casa. Para mim é sempre um prazer falar de segurança, falar de questões de segurança e falar, sobretudo, do olhar atento que tem tido nos últimos tempos, dedicado de maneira muito mais profunda na estuda e compreende não só a questão da insegurança, mas também a questão da segurança, ou seja, relacionado com medidas ou sentimentos que não têm de sinto seguro dentro de nossa comunidade, perante situação de ameaça ou então de medidas que está tomando. Tecnuta fala de segurança. Hoje é preciso, no bem, para o conceito moderno de segurança, ou nessa transformação que tem tido no último tempo. O conceito moderno de segurança hoje está falando, mas segurança, ela é ausência de medo, ela é ausência de privação, mas ela é também capacidade de pessoas agirem, de um outro agir, e também exige de Estado necessário proteção. Isso está fazendo, hoje, para o nosso sistema de organização de sociedade, de modo que não está, e é lógico que isso está afastando muito daquele visão tradicional de proteção do Estado, trazendo para a proteção de pessoas. E proteção de pessoas, é preciso entender, mas tem vários atores, mas tem várias formas de participação, e o próprio cidadão, ele é chamado, a trabalha permanentemente, P.J.B.P.E.L.P.E.L.P.E.L.P.E.C. Quando nós falamos de atores de segurança, exatamente, de quem nós está a falar? Tradicionalmente, muitas vezes, nós pensamos na segurança, nós pensamos na polícia, no tribunal, nós pensamos na tropa, nós pensamos naqueles entidades que estão vocacionadas para prestar proteção diretamente em matéria de segurança. Hoje, nós temos que integrar outras entidades, nomeadamente organizações de sociedade civil, mas também organizações e estruturas do Estado, com particular relevância para que estão focalizados naquele que é de manda, mas naquele que é necessidade que a própria comunidade está xente. Por isso, hoje, o que eu posso pensar é fazer segurança apenas com a polícia, com a tropa, com o tribunal, que é a visão tradicional de segurança, mas eu tenho que pensar na criar entidades hoje de que não somos na menoridade e pensa, cria estruturas, moda ICA, que existe há algum tempo, e pensa, cria organizações de pais encarregadas de educação na escola, de uma escola que está a conseguir reunir professores, está a conseguir reunir associações de alunos, está a conseguir organizar associações de pais, tudo em torno de busca de que a resposta é exatamente de cidadão, por isso, está capacitado para agir e para ajudar o outro a agir e exige proteção do Estado. Não tenho falado de chiu-chiu nessa questão da insegurança urbana, e falado exatamente porque nunca te senti seguro, infelizmente, é a realidade, nós vivermos em uma cidade, falando exatamente da cidade da praia, onde é que ainda vivem, onde conheciam muito bem, nós vivermos em uma cidade que nunca te senti nada, nada, nada seguro, nós ficamos sempre alerta a máximo, o que é que pode acontecer que me de repente se não tem na rua e também, se não bem certos, determinados lugares. Falando nessa insegurança e olhando a situação da praia, qual é que seriam medidas mais concretas, a nível global, mas falando exatamente da praia, quais seriam as medidas concretas, certas, para não tentar manter a cidade segura? Bom, falando nas medidas, de uma forma direcionada, é preciso primeiro entender que o mundo todo passa por um fenômeno e hoje não tem uma situação particular, com certeza, não se identifica criminalidades também nas outras realidades. O mais importante é que a pessoa identifica criminalidade e estranha a qual, mas, acima de tudo, entende que devem existir medidas articuladas de Estado para tornar essa criminalidade num nível suportável. E o que é que nós, não tem entendido, licenciante, que analisa índices de criminalidade de Cabo Verde, sobretudo, para incidência de taxa de homicídios e também para crescimento contínuo de aumento de criminalidade, pelo menos nos últimos 30 anos, não tem entendido, mas nós, criminalidade, nesse momento, esta passa de uma situação endêmica para uma situação de alguma preocupação, porque não tem nenhuma taxa de homicídios nesse momento em torno de 11 mortos para 100 mil habitantes. Por mais que não conteste isso, é um dado por si só que está preocupando e que está chumando, primeiro, entende uma coisa importante, que o conceito de segurança muda e hoje, por causa de conta, só que a polícia é para fazer criminalidade. Um segundo, entende é preciso fazer reforma na política e cria mecanismo que te permite cada vez mais uma articulação seguro, uma articulação que é capaz de gerar sustentabilidade de medidas de políticas públicas. depois, envolve, cidadão, envolve diferentes esferas de segurança, de pensamento securitário nesse trabalho, mas também reforça mecanismos sociais, mecanismos sociais nas diferentes estruturas que te compõem a sociedade, desde família, desde comunidade, desde escolas e, de certa forma, entende enquanto comunidade, o comunidade que está seguro, o indivíduo que pode estar seguro. E se nós não entendemos na ex-linha e construímos ex-rede forte, nós somos capazes de vencer a criminalidade. O certo é preciso que não tem que saber afastar, sobretudo, algumas questões de fragilidade, alguns mitos que não têm e alguma forma de até, muitas vezes, querer desculpa ou aponta apenas culpado, dramatiza a situação sem foco na solução que é a articulação. As políticas implementadas agora têm surtido aquele efeito desejado ou nem por isso? Não vou entender. Não existindo ex-reforma, não implementando ex-reforma, ele é que é visível ex-reforma que é necessário fazer na forma de organização de entidades tradicionais de segurança, na forma de toda a comunidade que começa a ter pensado em segurança. Se não quer fazer, nunca está conseguindo chegar lá. E se alguém não tem tido reforma, efetivamente, tem tido investimentos, agora, reforma do pensamento, categoricamente, ainda falta muito para o trabalho e para não chegar lá. O importante, a SAB na Escusa, é que se não recontesta uma segurança tem sido o aceitável, o razoável, é o próprio índice de criminalidade que está falando, mas não, uma casta e é preciso não transforma-se. Se eu não tenho 30 anos, estou a fazer a mesma coisa e o resultado tem sido sempre decrescimento, se a tendência é essa decrescimento, então não tem que dar começo a pensar fase diferente. Pensa fase diferente na forma, maior que não te organiza instituições, maior que não te articula instituições, maior que não te articula e organiza a sociedade para participar, membros de comunidade também, para capacitar e junto cria uma rede articulada para pensar e agir em relação a ameaças que ainda existem. Não tenho falado que eu também na questão da prevenção, esta chamada prevenção da violência, a prevenção daquilo que os jovens e os adolescentes podem fazer e trabalhar. Há quem te defender também que já é o momento de botar perdês, de botar mais a razão, de sentar mais na mesa e dizer o que é que os outros querem ou o que é que nós não podem dar aos outros. Seria um caminho ou não te está desviado o foco essencial? Tem dois fatores muito importantes a considerar na criminalidade para além de que os outros. Mas o primeiro é que a criminalidade está contente sobre o território. Então é preciso não ter atenção no nosso território, nas suas carências e nas suas necessidades propriamente dita. Um segundo aspecto, a criminalidade envolve pessoas, é que é extraterrestre que está chegando em uma comunidade e está começando a fazer isso. E nós, a situação de criminalidade, é lógico, temos preocupações de ameaças que estão vindo de fora com a globalização, com o pensamento global que está acabando para criar, inclusive influências que às vezes nunca prestam atenção, não é isso? Mas é preciso entender que, sobretudo, essa criminalidade urbana está envolvida, inclusive, tudo classe social, já é preciso benflar uma criminalidade que está cometida só para adolescente e não só para jovem, porque é uma tendência errada, na fulaniza e aponta dedo ao outro. É sempre o outro e nunca eu. A criminalidade está na tudo classe social e é preciso não ter atenção a isso e no trabalho exatamente sobre o pessoal, porque quem comete criminalidade, quem é que está envolvido na criminalidade é nosso filho, é nosso irmão, é nosso vizinho, é nossa família, é alguém que não conhece. E, então, também é isso que está da comunidade, é força de junta e ser, da mesma forma que ele é parte do problema, ser parte de solução. E, nesse caso, o Bobo Capode não pode tomar nenhuma decisão sobre alguém, se o Bobo chama a própria alguém de volta, o Bobo se envolvê-lo nesse processo de restauração da sociedade, aquele de melhor que a sociedade precisa dele. Aproveitando agora a boa presença ali, José Rebelo, o Bobo foi recentemente eleito presidente do Rotary Club da Praia. Muitas vezes, quando a gente está a falar no Rotary Club da Praia, para quem não conhece, tem a ideia que é um grupo elitista que só tem contra as quintas-feiras, que é aquele horário bem rígido, só para mostrar que é a elite e eles podem. É uma ideia que isto é. Mas, o Rotary tem um sentido social muito, aliás, calhar que é o ideal, é a ideia do Rotary, exatamente, este sentido social de dar-te-se antes, de pensar em si e vos outros fazer jus exatamente nesse que estão. Não vou tomar de posse, vou focar exatamente naquele trabalho que vos outros fazer em relação aos jovens, enquanto o presidente do Rotary botou em força exatamente nesse sentido de dar maior proteção aos jovens em situação de vulnerabilidade e levar a experiência para além daquilo que já vou-te fazer por si só. É muito importante compreender os valores de Rotary e compreender porque é que líderes e profissionais de áreas de negócios estão juntas em torno de ética e também de serviço à comunidade. Se alguém te interpreta elite como alguém que te valoriza ética e te junta para companheirismo, para pensar, se forma e participa na maneira que te ajuda a comunidade, Rotary nisso perspectiva é elite. Mas todo outro pensamento é apenas um mito de pensar em uma organização secreta, não, Rotary é uma organização aberta, é uma organização centenária que criaram em 1906 e nos clubes de Cabo Verde começa a surgir exatamente com o Rotary Clube da Praia em 1992. O Rotary Clube da Praia tem feito junto com esses membros e outros membros de outros clubes na Cabo Verde um trabalho interessante e cada um prioriza que as áreas de enfoque que as seis áreas de enfoque que o Rotary tem, mas da particular atenção e nosso Rotary Clube particular da atenção à educação e à juventude. De que esse projeto mais grande de Rotary Clube da Praia com certeza é Lar de Terra Branca que hoje contribui para 79 jovens ou meninos na altura ainda que se calhar que tenha maneiras de completar o ensino básico e secundário e se completa seus 12º anos e na altura alguns ainda anos zero e hoje de entre as jovens de filhos de famílias pobres de interior de praia rural como a memória que está falado na altura pelo menos 39 licenciados mestrados profissionais de dar seus serviços e de ajuda a família e comunidade de forma diferente esse é um projeto de que é maior mas eu tenho a questão da área de saúde a questão da saúde a questão do ensinamento básico a questão sobretudo de alfabetização de adulto e fazendo um ponto muito concreto que podia ser diferente também de influenciar isso como orientação no nosso plano de atividade junta dois aspectos um é aspecto de alfabetização de adulto e o outro é basicamente a criação da cultura da paz o pensamento um pouco da cultura da paz e dar-te-se antes de pensar em si essa de dar-te-se pensarem-se de todos os membros junto com os meios e com outros parceiros que nos apretem e mobilizam para diferentes projetos que nos realizam todos os anos e todo o tempo no TNES há uma preocupação concreta se no job para o sistema prisional botem-lhe a maioria de pessoas com baixo nível de escolaridade também sobretudo jovens e muito recentemente no visita um de unidades prisionais e no OJA tem até um programa de alfabetização carente de necessidade de livros materiais didáticos e o único que as coisas que não fazem o mesmo mandato para além de vários outros programas que não têm e planos de ação que não têm que ser aprovados brevemente é volta exatamente trabalha com o sistema prisional mobiliza livros e hoje a maior que não pode materializa um programa exatamente para fazer que pelo menos que as maiorias de homens e por vezes pessoas que prestem atenção nisso de cerca de 1.600 presos que botem só 56 que é mulher só cerca de entre 50 e 60 que é mulher que as outras tudo é homens e que está aí um monte pelo menos mais do que um terço está aí de cadeia a semana mais de 2 3 semanas está toda na volta da cadeia então nessa dimensão de cria um pouco paz social é preocupação de rota e foca de entre outros projetos que nos tem uma oportunidade e divulga também nessa situação porque segurança também é age juda o outro age e exige de estar exatamente necessária a proteção Muito obrigada José Rebelo por boa disponibilidade de não bem falar um bocadinho sobre essa questão com certeza não estou de continuar essa conversa numa outra oportunidade sobretudo focote nessa questão de trabalhar recursos nas cadeias nacionais é sempre um prazer só de ler às segundas-feiras nos voltar de ali uma semana se Deus assim permitir continuação de muito bom dia a todos e até a próxima